Bom dia, boa tarde, boa noite. Então nós estamos aqui com duas placas, a placa da Samsung, tá certo? E para muitos já sabem, mas muitos não sabem. Quando você quiser descobrir o modelo de uma placa, tá certo? Então o que você vai fazer? Aqui eu estou no meu canal, o canal do Maguire Freitas, tá certo? Então tem muitos vídeos aí falando de eletrônica, falando de muitas coisas, tá certo? Tem de tudo, de tudo tem um pouco. Ok? Então eu vou mostrar aqui na placa, nessa placa aqui, tem aqui o modelo, tá certo? Nesse modelo aí, pronto, bem aí no modelo, tá certo? Então você vai pegar esse modelo aí e vai escrever no Google, ok? Então pronto. Então nessa placa aqui, se você perceber, é aí. E já nessa outra aqui, ó. Você procura essa etiqueta também, que essa etiqueta também dá certo, ok? Tá aí, ó. Você bota essa numeração aqui, você vai pesquisar essa numeração e vai aparecer, ok? Então existe vários modelos de placa, existe vários modelos de placa, cada placa tem, tá num local diferente. Você procura, você pode até botar um código, já que se não for, não tem problema. Você vai pesquisando até chegar no número certo, ok? Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui abrir uma nova guia pra gente fazer uma pesquisa do Google, ok? Então nós vamos fazer aqui, ó. Uma nova pesquisa do Google, entendeu? Então a gente vai aqui nessa pesquisa do Google, digitar o URL, né? Vai clicar em cima, vamos clicar em cima e vamos digitar essa numeração. Vamos digitar a numeração que tá na placa, ok? Então vamos pegar aqui a numeração. Vamos anotar agora. É, BN... BN41... Traço 02... 3... 3... não, 02... 360... Não, mano. 360... 3... 6... 0... B. 8, né? É 8 ou é B? 6... pronto. B. Agora, a gente digitou lá, ó. A gente digitou lá. A gente digitou lá. Tá certo? Aí bota... Escreve o nome. Placa. Placa principal. Placa principal. Aí tem lá o código que a gente pegou na placa. Aí a gente aperta... Enter. Para pesquisar. Aperta Enter. Ó... Aí vai aparecer... Placas com seus valores, entendeu? E lá vai estar o modelo da TV, ok? Vai. Apareceu aqui, né? Então eu vou com o mouse em cima aqui da placa, ó. Quando eu botar o mouse em cima, vai aparecer o modelo, ó. Ó, para a TV Samsung, o N32J4300AGXZD. O valor da placa e tal. Então, isso aqui é uma forma. Então, isso aqui é uma forma. Você pode vir aqui em imagens, ó. Pode vir em imagens, entendeu? Você pode pesquisar em Mercado Livre, aonde você for. Entendeu? Então, o que que acontece, ó. Passegui a imagem. Apareceu lá, né? Então, isso. Qualquer placa. Na placa... Na placa... Já tinha aqui, ó. É... Pera aí, só um minuto. Vou mostrar aqui, ó. Na placa já tinha aqui, ó. J4300. Mas não tinha muita especificação, mas ela já dava um indício aqui, ó. É uma dica, né? Exatamente. E você também, ó. Você pode... Caso não tenha referência nenhuma, você pode pesquisar aqui o número do processador, entendeu? Tá de cabeça pra baixo, mas... Pode pesquisar no processador principal da placa. Que ele também vai... Vai identificar o modelo dessa TV. Então, essa é uma forma de identificar o número do chassi. Você pode vir nesse papelzinho aqui, ó. Aqui tem colado na placa também. Também funciona. Então, pronto. O vídeo... É... Só mesmo pra você descobrir o modelo dessa TV, né? Descobrir o modelo da TV bem fácil. E aí você pode... É... Descobrir o modelo da TV. Às vezes você tem muitas placas, como eu tenho, entendeu? Compra a placa aí nos distribuidores aí de lixo eletrônico, em empresas, compra a placa em leilão. Então, você não sabe, você quer cadastrar, quer organizar suas coisas, você guarda dessa forma. Então, pronto. Aqui a placa. Pesquisamos ela. Tem toda a referência dela lá, tá certo? Da TV Samsung. Vamos voltar lá só pra gente mostrar na pesquisa. Voltar aqui pra mostrar na pesquisa a placa que a gente achou, né? A gente botou só aquela numeração lá. A gente botou a numeração e... Tá aqui ela, ó. Focar aqui. Nossa pesquisa aqui é o N, né? Do mercado livre, ó. Certo? O N32J4300. Agora, eu vou pesquisar essa placa aqui pra vocês verem. A vizinha dela aqui que tava aqui, ó. Nós vamos pesquisar essa aqui, ó. Só um minuto. Esperar aqui. Vou dar pausa. Aí, ó. Vamos pesquisar essa aqui, ó. BN94-10700M. Ó, só um minuto, ó. Nós colocamos aqui na pesquisa, ó. A nova placa ali, ó. Certo? Agora, vamos dar enter e vamos ver o resultado. Pronto. Que é a placa principal, tal. Então, vamos clicar em cima da imagem, ó. Vamos apertar aqui em imagens. Dessa placa que a gente tá pesquisando, tá certo? Então, tá aí, ó. Então, eu vou colocar o mouse em cima da placa aqui. Aí, ele vai dizer que TV é, né? Ó. Pesquisar aqui no Mercado Livre. Aqui, ó. TV Samsung UN40J5200. Entendeu? TV Samsung 40J5200. Então, tá aí, gente, ó. Se você ver como é que pesquisa, como é que acha uma placa, o modelo dela, pra você saber de que TV é, pra você se organizar aí na sua eletrônica. Então, quem gostou, curta e compartilhe. Só tenho a agradecer. E se inscreva no meu canal. Não custa nada de graça. Um abraço e tudo de bom.